Salve rapaziada, YBR aí, é a famosa, como já usava o apelido, a R2, né, essa aqui é a R2, pistão da R3, fez o artesanquecimento da R3, 210 cilindrada, ó, a gente ficou de trazer, é, o top speed dela galera, porém, como o dono é muito comprometido, aí a gente não conseguiu trazer, e a gente nunca se trombou ali pra poder gravar o vídeo, e o dia que a gente foi conseguir gravar o vídeo, o capacete voou, só que ele gravou um vídeo, foi da câmera você gravou de vídeo, foi, da GoPro, ele gravou um vídeo na GoPro, no painel dele ali, ele conseguiu dar um top speed nela, mas foi abaixadinho, não foi limitado, né, ela chegou a limitar? Não chegou a limitar não, ela não chegou a limitar, foi abaixadinho, mas foi uma velocidade que foi boa, pelo projeto que está aqui, por não ser deitado, filha, galera, eu vou estar deixando aqui no final do vídeo, então, vocês assistem até o final, ou quem quiser pular, porque eu sei que nego vai pular só pra ver a velocidade do final, pula lá, assiste, eu vou deixar aqui, o top speed dela, tá galera, e vou falar do projeto novo, a gente vai, não desmontar, mas a gente vai tirar esse motor daí, vai vir um motor maior, então, é, já vamos mostrar o projeto novo, já dentro da sala aqui, dentro da sala do Jason aqui, ó, a sala do Jason, o motor da Pfizer vai sair, e vai entrar outro motor que está aqui, guardado aqui, galera, o projeto, aqui ó, vê se não tem nada comprometedor aí, primeiro, não tem nada comprometedor, pode virar, vira breitinho, alguém sabe que motor que é esse? Hã? Ó, eita cabeça, ó, na miséria, ó, motor, galera, pistão ainda, tá em off, deixa em off, pistãozão aqui, tá em off ainda, é um pistão grande pra arrebentar, camisa, que vai ser encamisável, ó o tamanho dessa camisa, ó o tamanho desse pistão, faz, ó, vai ser louco, cilindro, ó, vou mostrar pra vocês agora, agora, agora vocês vão ver que moto que é, ó, só vocês verem a cilindrada aqui, vocês vão saber que moto que é, ó, é isso mesmo, uma Pfizer 250, galera, motor inteiro, ó, tá aqui ó, as carcaça, vai abrir carcaça, a gente vai abrir carcaça, tá vendo, por quê? Não entra, vou mostrar pra vocês aqui que não entra bagulho, ó, ó, tem até balanceiro, bagulho? Pô, fi, é outro nível, é a marra, fi. Ó, tá aberta ainda, mesmo assim que não vai entrar, ó, não entra, ó, nem que a carcaça fica aberta, ó, fechou mais, ó, pode ver que não entra, certo? Porque ela vai montar um bagulho bruto, então vai ser o motor de Pfizer 250, conseguida da vaga, aí fez cálculo, né? 200, não, 313. Mais 300 cilindrada, galera, motor de Pfizer aí, 250, mais 300 cilindrada, então, se você quer ver esse projeto, pô, rápido, deixa o like aqui, 10 mil likes nesse vídeo, a gente vai trazer esse projeto aqui, e comenta o que vocês acham da processada final dela aí, apenas sentado, viu? O dono da moto tava só sentadinho nela ali, na baixada, lógico, foi de baixada, e ela deu o que deu aí, ó, é no final aí que eu vou tá deixando o vídeo no final. 10 mil likes só? 10 mil likes só. A gente vai colocar uns 15, né? Então vai 15 mil lá aqui, 15 mil, pelo menos, é. Não vai montar o motor aqui, não vai fazer vídeo, é. Não vai fazer o vídeo, porque só vai soltar o vídeo do motor aqui, mais 300 cilindrada, quando tiver 15 mil likes. Então é isso aí, rapaziada. Vamos arrancar esse motor fora, vai ficar guardado ali. Ah, dá pra esse motor, vamos montar um protótipo motor aqui? Vamos. Vamos. Dá pra não montar o protótipo motor aqui, ó. Carburado ele. Um protótipo carburado no motor 210 cilindrada, aí vai girar, hein? Então. Ah, vai dar 200, fácil. Você já deu quase 200 aqui no vídeo que daqui a pouco a galera vai assistir. Eu não era pra você falar, senão os caras não assistem. Não, vai assistir aqui, daqui a pouco, no final do vídeo aí vai tá o vídeo aí. Então é isso aí. Esse é o projeto que a gente lançou. O motor de Fraser 250 é lançado mais de 300 cilindrada. Aí, eu vou vir aí quando bater os 15 mil likes, lógico. A gente vai vir pro projeto já com o motor fora do quadro e mostrar aqui a questão que vai ser, se vai ter curso, se vai ter curso, vai ter pistão, vai ter tudo de bom e do melhor. Comando, eixo bruto. O quê? Comando bom. É. Comando bom, comando eixo bruto. Comando que a gente desenvolve aqui, galera. A gente solda ali, nos casos que não tem eixo bruto, a gente solda, enche e solda e joga lá com o pino e vai fazer. Não sei o que, vai fazer alguma coisa. A gente vai vir pela NASA, galera. Vigou ouvir que tem uma NASA. Só que a NASA... Olha o pinão lá, ó. Aqui dentro tem uma NASA aqui. Então é isso aí. Deixa o lado e agora fica com o vídeo aí do Top Speed desse motor aqui, que todo mundo sabe que é um motor 210 cilindrada aí, pistão de R3 seco. Certo? Tchau, obrigado e fica com o vídeo. E até o próximo vídeo aí, depois de 15 mil likes. 15 mil likes. Tchau. E aí 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 Tchau